Tá, e agora? Pra onde é que é mesmo? Agora eu não lembro. Ah, é por ali. Já caí mesmo. Que mais, né? Só se pegar fogo na moto agora. Quebrar no meio. Sei lá. Agora sim. Achou. Esse caminho aqui é bem interessante, gurizada. Esse caminho aqui é da hora. Ó. É. É. Vamos lá. Ai ai, barro vermelho. Esse barro aqui é foda. Tem que tomar cuidado que... Aqui é chão batido, mas tem partes que podem ficar com barro, aquele barro meio ruim, sabe? Aquele barro escorregadio e tal. E aí é perigoso andar muito rápido. As vaquinhas. A área com risco de deslizamento. E tem mesmo. Não é só risco não, tem deslizamento lá pra frente sim. Mas é isso, cara. Sabe aquele passeio que tu faz? Eu tô fazendo o passeio, na verdade, só pra não dizer que eu saí de casa, só pra me fuder. Porque, bah, eu já não tô com espírito nenhum, eu saí de casa com aquele espírito, sabe, de... Ah, hoje eu vou fazer aquele passeio foda. Passou, sabe? Já não tô mais com aquele tesão que eu tava quando eu saí de casa. Mas é isso aí, né? Toda vez que tem interação de pessoas... Toda vez que tem alguém envolvido no meio, acontece esse tipo de coisa, não adianta. O banco era condicionado demais, não sofri nenhum acidente grave. Estamos vivos pra contar a história. E é isso aí. Eu fico naquelas de, ah, o que eu poderia ter feito e tal. Mas eu já me convenci, cara, que a responsabilidade disso não foi minha. Eu não posso... Eu não posso sumir uma responsabilidade que não é minha. Não posso me culpar por algo que... Tipo... Aconteceu e o responsável saiu, foi embora. E é isso aí, é o que a gente tem pra contar. Infelizmente eu não tava gravando, cara. Infelizmente eu não tava gravando. E aí, como é que dorme um ser humano? Causou o acidente de outro e nem sabe se o cara ficou vivo. Como é que tu dorme? Será que veio um carro atrás e matou o cara? É... Aquela ladeada que você respeita. Que tal, hein? Vamos na manhota. Vamos na manhota. Eita, tá bonito o negócio aqui. Eita, tá bonito o negócio aqui. Que tal, o mato simplesmente tomou conta do bagulho. Ah, ali tem uns caminhos tensos que eu vou lidar no rio. Opa! Eita, tá bonito o negócio aqui, hein? Eita, tá bonito o negócio aqui, hein? Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali!